Lucas capítulo 2 versículo 22, 23 diz assim a palavra do Senhor Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor todo primogênito ao Senhor será consagrado Amém? Irmãos podem assentar Eu quero aproveitar este momento em que nós fizemos aqui a dedicação da Ana Júlia é isso mesmo? da Ana Júlia ao Senhor e quero trazer uma meditação para a igreja sobre esta passagem bíblica primeiro como introdução eu quero mostrar algumas práticas de algumas igrejas com relação às crianças as igrejas chamadas pedobatistas porque a palavra paidos no grego é criança as igrejas pedobatistas elas batizam crianças este nome significa isso pedobatista é quem batiza crianças então você tem na história do cristianismo muitas igrejas que batizam crianças desde o que temos notícia da igreja primitiva já a partir do século 2, do século 3 antes da igreja católica existir as igrejas elas faziam a prática de batismo infantil que é o pedobatismo a prática da igreja sempre foi esta de incluir as crianças naquele momento do sacramento batismal quando uma família se convertia devido a época ser uma época patriarcal o pai de família se convertia toda a família todos os servos todos os escravos vinham para Cristo também igual aquela história do Paulinho Bang Bang lá da acho que é da Bahia também aquele assassino antigo né ex-assassino dia que ele foi na igreja o pastor pregando o evangelho entrou ele e a gangue dele dentro da igreja todo mundo tremendo de medo e o pastor no final depois da pregação fez o apelo quem quer aceitar Jesus Paulinho Bang Bang levantou a mão aí ele o pastor meio com medo falou assim mas só o nosso irmão aqui mais ninguém não ninguém mais tinha levantado a mão aí Paulinho Bang Bang olhou para trás aí todo mundo da gangue dele levantou a mão né era mais ou menos assim naquela época que o pai se convertia e toda a família vinha também querendo ou não eles vinham eram batizados e nisso havia a prática do batismo infantil ou do pé do batismo posteriormente no século XVII surgiu um movimento chamado anabatismo ou os anabatistas que começou liderado por um pastor um líder cristão chamado Menos Simons de onde surge a igreja Menonita estes irmãos eram chamados posteriormente foram chamados de da reforma radical reformadores radicais porque a igreja da reforma já havia se separado do catolicismo no século XVI por Lutero e depois Pozoínglio Calvino e outros mas no século XVII surge agora um grupo de cristãos chamados de reformadores radicais eles não concordavam nem com o catolicismo do qual o protestantismo já tinha saído mas também não concordavam com o protestantismo que já havia saído do catolicismo então eles queriam ser diferentes os anabatistas deram origem então aos batistas que hoje as igrejas batistas muitas delas nem sabem dessa história muitas igrejas batistas nem sabem que eles vieram do anabatismo mas por que que eles eram chamados de anabatistas porque a palavra aná no grego quer dizer não e os reformadores os protestantes e católicos ficavam irritados com os anabatistas porque eles batizavam novamente as pessoas que já haviam sido batizadas ou no catolicismo ou no protestantismo quando vinham para os seus círculos elas eram rebatizadas então para não chamá-los de rebatistas eles preferiam chamar de não batistas ou anabatistas e assim eles eram até perseguidos pelos católicos e pelos protestantes houve casos em que numa reunião de culto dos anabatistas pela madrugada eles estavam ali à beira do rio cultuando e também para batizar novamente os seus adeptos chegavam alguns protestantes luteranos calvinistas reformados como da linha de Zwinglio católicos também chegavam lá e brigavam lutavam contra eles batiam espancavam eles e até pegavam deles e matavam afogados falavam você quer batizar de novo então vamos lá e jogavam dentro do rio e seguravam até a pessoa morrer a história do cristianismo é feia é ridícula em algumas áreas porque os homens eles brigam por questões que deveriam ser estudadas ser chegadas a um ponto de acordo um ponto comum no entanto eles criavam um dogma tanto é que o século XVII na teologia na história da igreja foi conhecido como século do confessionalismo ou do dogmatismo porque as pessoas protegiam mais um dogma do que a comunhão enfim depois disto a igreja as igrejas desta linha batista elas deixaram de batizar as crianças as igrejas históricas continuaram batizando então o argumento foi enfraquecendo na realidade os batistas passaram esta esta prática esta tradição para os pentecostais e os pentecostais seguem a linha batista com relação ao sacramento do batismo ou seja eles não batizam criança e alguns são tão radicais ainda são meio anabatistas até hoje eles não existem mais mas alguns são radicais que se você foi batizado quando criança em uma igreja histórica não estamos falando do catolicismo mas se você foi batizado quando na sua infância em uma igreja presbiteriana ou metodista ou luterana que é a igreja protestante porém que batiza criança quando você chega na igreja batista você tem que batizar de novo você tem que ser rebatizado então algumas chegaram elas mantêm ainda esta prática do rebatismo porque eu uso isto como introdução desta mensagem porque eu quero mostrar para os irmãos que o argumento batista e depois transmitido para os pentecostais foi o seguinte nós não batizamos criança porque criança não tem pecado pelo menos o argumento pentecostal foi este foi este que eu ouço desde minha infância e por isso também não fui batizado na minha infância porque eu era de uma igreja pentecostal e observando hoje a palavra de Deus a bíblia sagrada a bíblia diz que todos pecaram e as crianças não estão excluídas o salmista Davi disse no salmo 51 verso 5 eis que em iniquidade eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe eu nasci no pecado e isso é uma representação de toda raça humana porque no momento da concepção no momento da fecundação no momento em que é gerada uma vida biológica uma vida física é gerado um pecador e isto a bíblia não esconde embora muitas igrejas queiram ainda trazer como herança do catolicismo porque na realidade nem a doutrina católica aceita isto de que criança é inocente a igreja católica não aceita por quê? porque a prática do batismo católico inclusive é uma prática meritória da salvação o católico batiza a criança para que ela não morra pagã segundo dizem e assim ela possa alcançar o céu se ela morrer na sua infância então é batizado um infante é batizado para que ele possa merecer o céu por isso não aceitamos o batismo católico porque é um batismo meritório e a palavra de Deus diz que a salvação não é por mérito mas pela graça do nosso Deus ela não vem por obras se você é salvo porque batizou então é obras mas a bíblia diz que não é por obras para que ninguém se glorie muito bem então o argumento que eu escuto desde criança pelo menos das igrejas pentecostais é este não batizamos criança porque criança não tem pecado mas não é verdade a criança nasce em pecado a maior prova disso é a bíblia porque a bíblia diz mas em segundo lugar uma das maiores provas disto é que a criança quando ela vai crescendo e eu não digo crescer com um ou dois anos eu digo com um ou dois dias um ou dois meses a criança já pratica o pecado ela já faz pirraça ela já aprende coisas que são pecado na bíblia sem ela saber então a criança não é inocente ela é ingênua ela só não sabe mas está pecando por isso aquela frase que Agostinho dizia na época que ele combatia a heresia pelagiana ele dizia o seguinte nós não somos pecadores porque pecamos nós pecamos porque somos pecadores então a tendência de nós caminharmos para o pecado é justamente porque já nascemos nele já somos contaminados com o vírus do pecado desde a nossa fecundação então não é não pode ser por isso que alguém apresenta uma criança ao invés de batizar também não é justo dizer que alguém batiza uma criança para poder espiar seus pecados isso não pode biblicamente não pode acontecer o batismo ele é simbólico assim como também o outro sacramento que é a seia do Senhor e ele tem um simbolismo representativo e aquilo que ele representa deve falar mais alto do que a própria prática outra coisa que as pessoas diziam como argumento era assim nós apresentamos e não batizamos crianças nós apresentamos porque Jesus foi apresentado também não pode ser verdade Jesus Cristo foi apresentado sim mas a palavra de Deus diz que passados os dias da purificação deles segundo a lei de Moisés segundo a lei de Moisés levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor portanto Jesus Cristo está cumprindo a lei de Moisés Jesus aqui está sendo apresentado porque todo todo filho primogênito de uma mãe judia de um pai judeu de uma mãe judia eles eram apresentados depois dos 40 dias isso está é uma lei estabelecida em Levítico capítulo 12 em Levítico capítulo 12 diz que se uma mulher tiver um filho ela vai esperar sete dias está certo no oitavo dia circuncidará a criança e a circuncisão não era feita no templo como algumas pessoas pensam que pegava o menino levava no templo com oito dias para circuncidar depois voltava para casa aí depois dos 40 levava para apresentar não é isso ele era circuncidado em casa havia rabinos judeus prontos para isto os irmãos sabem que eles tinham antigamente inclusive cortavam com uma pedra né a pele do prepúrcio da criança alguns rabinos deixavam a unha crescer do dedo mindinho já para isso mesmo para fazer uma cirurgia manual agora isso obviamente vai sendo desenvolvido com o tempo Jesus Cristo foi circuncidado em casa os versos anteriores que nós não lemos que é o verso 21 diz completados oito dias para ser circuncidado menino deram-lhe o nome de Jesus como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido então oito dias de nascido ele era circuncidado em casa então segundo a lei de Levítico 12 esperava mais 33 dias então 7 mais 33 40 quando completava esses 33 dias aí sim o pai a mãe e a criança iam para o templo levando uma oferta um sacrifício se eles tivessem dinheiro esse sacrifício era de animal de um gado de um rebanho um cordeiro de um ano se eles não tivessem dinheiro é como diz aqui no verso 24 era um par de rolinhas ou pombinhos e foi o caso de José e Maria como eram pobres então eles levaram um casal destes pássaros aqui para fazerem a oferta e esta oferta era por que Levítico 12 ainda diz esta oferta era por que como a mulher deu a luz e naquela época da lei qualquer tipo de sangramento que tivesse a mulher ela era cerimonialmente considerada impura então ela precisava depois do momento do tempo de sua purificação levar uma oferta para que a sua purificação cerimonial fosse aceita diante dos sacerdotes e ela voltasse vamos dizer a ter comunhão vamos dizer assim uma mulher no seu ciclo menstrual era a mesma coisa enquanto ela passava pelos dias do ciclo ela era considerada impura depois dos sete dias ela então fazia também uma oferta para ser para ser reconduzida ou recebida de volta na purificação cerimonial daquela época obviamente as irmãs devem se perguntar mas e os homens tudo é mulher tudo é mulher obviamente que os homens também tinham passavam por estes processos devido aos seus fluxos e eles também eram considerados impuros e deviam passar pelo mesmo processo da purificação cerimonial mas como a mulher é que dá a luz neste caso ela ficava 33 dias depois da circuncisão do menino para então fazer a sua oferta hoje em dia a medicina avançada os médicos recomendam que as mulheres esperem 40 dias para sua própria segurança Deus já sabia disso e já segurava a mulher em casa esses 40 dias desde aquela época então Deus estava na realidade protegendo a mulher protegendo a mulher porém no aspecto de lei no aspecto cerimonial para que elas considerassem isto como algo sagrado que de fato é porque Deus na realidade nunca fez e nunca faz nada sem pensar no seu filho Jesus Cristo tudo que Deus estabeleceu era pensando em Jesus e é desta maneira que eu quero trazer esta mensagem já partindo para o seu núcleo para o seu ponto central Jesus Cristo é o motivo pelo qual Deus ordenou que todo primogênito fosse consagrado a ele observe Israel nasceu dentro do Egito como uma nação escrava depois de 430 anos Deus envia 10 pragas contra o Egito por causa do seu povo a décima praga os irmãos sabem muito bem é a morte dos primogênitos observe que no Egito todo primeiro filho tanto de animal quanto de ser humano morreram naquele dia agora dos filhos de Israel nenhum dos seus filhos e nenhum dos filhos do seu gado morreu nenhum porque havia um código havia um sinal e o sinal que Deus deu para Moisés é o seguinte matem um cordeiro passem o sangue dele sobre as vergas e os umbrais da porta de cada um dos israelitas dos filhos de Israel quando eu passar que as pessoas falam foi o anjo mas foi Deus quando eu passar eu destruirei a todos aqueles que não tiverem com sangue em suas portas vocês sabem que aquele cordeiro lá que cada judeu matou naquela época e passou sangue na porta ele apontava para Cristo que era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que derramou também o seu sangue para passar nos nossos corações para que a ira do Deus que destrói não viesse sobre nós nós hoje estamos livres porque alguém passou sangue na nossa porta nós estamos livres do inferno da condenação porque ele passou sangue dele em nossa porta agora a razão pela qual Deus diz para Moisés que ele vai matar cada primogênito no Egito é uma razão cristológica Deus está pensando em Jesus quando ele mata cada primogênito na terra do Egito figuradamente Deus chama Israel de meu primogênito Israel é meu primogênito mas antes de tirar o primogênito da terra da terra da escravidão Deus vai lá dentro da casa de cada um do rei até o o cachorro e mata o primeiro filho de cada um Deus tira a vida do primeiro filho de cada ser vivo que tinha o seu primogênito Deus tirou Deus está com isto apontando para Cristo e dizendo o meu filho na realidade o unigênito que eu dou eu dou por amor ele também vai morrer ele também eu vou tirar a vida dele na cruz a minha ira a minha destruição passará por cima do meu filho ele irá para a cruz em favor de outros para que outros não morram então ao mesmo tempo que Jesus Cristo era o cordeiro que o sangue passou na porta da nossa vida Jesus Cristo também é o primogênito que morre para que nós não venhamos morrer todo primogênito do Egito morreu para que nenhum primogênito de Israel morresse esta era a razão porque Deus queria que todo primogênito fosse consagrado a ele e apresentado então Deus diz assim Moisés depois que saírem do Egito lembre de uma coisa quando entrarem na terra prometida todo primogênito tanto de gente quanto de animal todo que sair primeiro da madre eu quero que vocês apresentem a mim consagrem a mim apresentem para mim porque eu estou tirando a vida de todo primogênito do Egito porque eu não quero tirar a vida de nenhum primogênito dos israelitas eu vou tirar deles para não tirar de vocês por isso todo primogênito era consagrado era apresentado diante do Senhor por isto porque os judeus tinham sempre que lembrar que seus filhos não morrem porque outros morreram em seu lugar outros sofreram a ira de Deus no lugar deles agora nós devemos nos lembrar que nós também não morremos eternamente porque o Filho de Deus unigênito ele pagou o preço ele morreu ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar para que nós não fôssemos condenados e passasse o destruidor por cima de nós é por isto é por isto apóstolo 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 jão escreve que jesus cristo ao conversar com nicodemus disse uma frase para ele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito veja ele não era só o primeiro filho era o único filho de Deus e Deus o deu para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna agora Deus tinha um propósito com isto e com este propósito eu encerro esta pregação de hoje o propósito de Deus é que através da morte do seu único filho Deus pudesse ter muitos outros filhos Romanos 8,29 o apóstolo Paulo recebe esta revelação e escreve da seguinte maneira porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos quando nós chegarmos no céu nós vamos olhar para Jesus Cristo e vê-lo não como unigênito de Deus mas o veremos como primogênito o primogênito não somente da igreja mas de toda a criação porque Deus estabeleceu muitos filhos muitos filhos para serem semelhantes ao seu filho para que Jesus deixasse de ser unigênito e viesse a ser primogênito o primeiro entre muitos irmãos é por isso que nosso corpo de glória será semelhante ao de Cristo porque Deus não vai ter filhos diferentes do que ele já tem ele terá filhos semelhantes ao que ele já tem então quando Jesus em Romanos 8,29 é chamado de primogênito entre muitos irmãos você sabe isso significa que quando nós chegarmos no céu na pátria celeste nós vamos olhar para o rosto do nosso irmão mais velho para Jesus Cristo e vamos lembrar sempre sempre este primogênito aí ele foi imolado ele foi morto ele passou pelo dedo destruidor de Deus para que eu não passasse por isto o cordeiro lembra ele mas cada primogênito é gito também lembra o sangue do cordeiro na porta lembra o que ele fez na cruz mas cada primogênito do Egito lembra o que ele padeceu na cruz o que ele recebeu de Deus a ira o castigo em nosso lugar então esta mensagem eu quero deixar para você nós não apresentamos criança porque Jesus cumpriu a lei Jesus já cumpriu a apresentação era esta todo judeu apresentava seu filho primogênito para que Deus não matasse na realidade até Deus diz isto para Moisés vocês deviam matar o seu filho primogênito para mim mas como eu não aceito o sacrifício de homem feito por por homem então vocês resgatem o seu primogênito para mim e o que era resgatar era pagar uma oferta no lugar da morte então o filho não morria mas o pai dava uma oferta Deus está querendo dizer com isto o seguinte todos vocês pecaram todos vocês merecem a morte mas eu como pai de todos darei uma oferta por vocês eu darei o meu filho por vocês e vocês alcançarão a vida porque o resgate foi meu não somos nós que damos resgate para Deus não somos nós no dia do juízo eu aconselho os irmãos cheguemos de mãos vazias diante de Deus tá não chegue de mãos cheias não treina isso agora chega desde já de mãos vazias diante dele diga senhor nada tenho para oferecer que resgate pergunta o salmista no salmo 49 que resgate o homem pode dar por uma alma pois o seu preço é caríssimo ainda que ele juntasse todos os tesouros da terra ele jamais poderia pagar pela vida seu custo é caríssimo somente a alma do nosso senhor somente a vida do nosso senhor é que pôde pagar a ira de Deus a justiça de Deus satisfazer Deus alguns dizem aplacar a ira de Deus mas aplacar é como se ele estivesse apenas nos defendendo da ira de Deus não ele não só aplacou ele pelo contrário ele absorveu a ira de Deus ele sofreu a ira dele ele padeceu a ira de Deus sobre si em nosso lugar ele mais que aplacar ele satisfez a ira de Deus então é por isso que nós dedicamos as crianças hoje reconhecendo que aquele que foi apresentado ele veio do céu apresentado pelo seu pai por nós para que nós não viéssemos receber a ira de Deus Jesus Cristo recebeu ele foi o primogênito para o qual todos os primogênitos do Egito apontavam ele foi o cordeiro para o qual todos os cordeiros de Israel apontavam ele é o nosso irmão mais velho ele é aquele em quem nós dedicamos toda a nossa confiança ele é aquele com quem iremos parecer no dia em que estivermos morando eternamente com o nosso Deus amém que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite vamos nos colocar de pés e orar ao Senhor em nome de Jesus